A esquadra vai para a sua... Vai para a sua... Um, três... Rifle... Três... Posture... Posture... Bom senhores, tudo bem? Espero que sim, espero que esteja tudo bem com a família de cada um, com a vida pessoal também de cada um. Esse vídeo vai ser bem rápido, eu vou mostrar aqui como instalar mods no simulador de excesso hoje. Eu vou mostrar talvez três, talvez quatro, vou ver que alguns aqui dos principais aqui que às vezes a gente usa, às vezes a gente brinca de vez em quando e alguns outros até necessários aí para o grupo, beleza? Então a primeira coisa que a gente tem que saber é onde a gente instala esses mods, né? Então a gente vai vir aqui, ó, sistema, usuários, seu usuário, estaria o seu nome, né? Jogos salvos. Podem ver que eu tenho até um atalho aqui, né? Um atalho aqui nesse DCS Open Beta. Dentro de jogos salvos, DCS Open Beta, beleza? Então aqui a gente tem o Uniburge, eu já expliquei como colocar Uniburge, né? Aqui a gente tem as Liveries, que são as Skins, né? E agora a gente vai fazer os mods. O mod é o seguinte, vou pegar um exemplo aqui do A4. DCS Mod A4. Beleza? Caímos aqui no link. Vamos dar uma lida aqui. Tô baixando aqui junto com todos, tá? Então pode ser que alguma coisa seja novidade. Beleza? Show de bola. Ok. Visite a página para instalação total. Beleza? Tô na página aqui do mod, né? São esses arquivos aqui. Vou vir aqui em Clone o Download. Baixar como Zip e vou deixar, por exemplo, aqui em Downloads. Beleza? É claro que eu não vou terminar de baixar ele, né? É apenas um exemplo. Então, como eu já baixei, né? Pra gente agilizar aqui o vídeo. Eu vou vir aqui aonde eu baixei ele. No caso, eu baixei e deixei dentro da pasta Mods do DCS. Então, tá aqui o nosso amigo A4. Eu vou extraí-lo. Beleza? Feito a extração. O que que eu vou fazer? Deixa eu terminar ali. Beleza? Vou entrar aqui dentro. Vou pegar aqui esse A4, né? Aqui, ó. Vou pegar esse A4. Vou copiar ele e vou colar naquela outra pasta que eu mostrei. Então, precisa colocar na pasta Mods Aircraft. E aí, aqui, eu colaria ele, né? Aqui o meu já tá colado aqui. Beleza? Então, qualquer Mods de avião, por exemplo, o A4, esse Civil Aircraft Mods, o MB339, eles são instalados em jogos salvos, DCS, né? Aí, versão aqui que usa o Open Beta, por isso tá DCS.OpenBeta. Mods Aircraft. E aí, o Mods, ele fica instalado aqui dentro. O MB339, ele tem instalador próprio. Eu vou mostrar aqui como que é o instalador dele. Se eu fosse instalar alguma coisa relacionada a cenário, seria nessa pasta aqui, ó. Tech. Então, aqui, por exemplo, tem o TechView, né? Que é a instalação automática também. Esse 476 Target Range, isso aqui é o Mods que eu baixei, né? Talvez até esteja naquela outra página. Talvez não. Ele não tá aqui nessa página aqui. Só que, enfim. Tu baixa ele, né? Mesma lógica lá do A4. 476 Target Range. Beleza? Tá aí. Site aí do 476. Um excelente grupo aí do DCS. Produz os materiais aí, muito bons. Beleza? Mesma coisa, né? Baixaria. Colocaria lá dentro da pasta Mods. Depois do mod baixado, né? Mesma coisa do outro. Eu vou extrair aqui ele. Vou pegar aqui o mod, né? Aqui tem até um template, ó. Dá pra utilizar. Se quiser, depois eu faço um vídeo de como colocar esse template aqui. É bem simples. Então, pego aqui. Pegaria essa pasta. Copiaria ela para a pasta TEC. Tá? Então, DCS, Mods, TEC. Muito provável que se você não tiver nenhum desses mods, essa pasta não vai existir. Então, você precisa criar ela, tá? Lembra que é mods com M maiúsculo. O Mike aqui é maiúsculo. Aircraft aqui é minúsculo. TEC é minúsculo. Beleza? Tem que estar exatamente assim. Eu vou deixar o caminho aí na descrição, tá? A partir de jogos salvos. Às vezes pode estar em save de games também. Enfim, depende como tiver o seu Windows aí. Um outro exemplo aqui também. Poderia ser o do MB, né? Então, quando tu baixa, vem esse instalador aqui. A gente vai executar ele. O MB, ele é bem simplesinho de instalar. É um mod que a gente utiliza aqui na academia, né? Pra instrução base. E aceita aí os termos. Aí aqui, se tiver o DCS 2.55, né? Lembra, esse aqui é uma versão antiga, né? Talvez tenha uma versão mais nova desse mod, tá? Então, se tiver na versão estável, seleciona essa aí. Se tu tiver voando no Open Beta, seleciona esse aqui. É o meu caso, né? E se quiser desinstalar, é só clicar aqui. Aí, clica em proceder. Ele vai procurar lá, aquela pasta lá do DCS Jogos Salvos, Open Beta, Mods. É só confirmar aqui que ele vai instalar automaticamente, tá? Aí depois, até inclusive, ele vai mostrar o manual, né? O pessoal fez todo o manual dele aí. Tá muito bem feito, tá bem legal. Então, diga-se de passagem, a gente está traduzindo esse manual, tá? Talvez, quando esse vídeo for lançado, a gente ainda não tenha soltado esse manual. Mas mais pra frente, a gente vai soltar ele e a gente fez a tradução toda por português, beleza? A gente está atualmente na revisão até a data desse vídeo, beleza? Então, é isso. Pra instalar aí o nosso amigo MB339, pra instalar Target Range, A4, é só fazer esse procedimento que eu disse. Eu vou deixar o caminho aqui também na descrição. Aproveitando também a oportunidade, eu vou passar aqui como colocar template, né? Isso aqui pra quê? Pra gente não ter que ficar criando as coisas do zero toda santa hora. Então, por exemplo, um template que eu super sugiro é o template que o Stuka fez, né? Que é um template real. Como que ele funciona? Ele simula as tropas, né? Então, ele criou aí as tropas aí baseadas no que acontece na vida real. Então, as formações dela, a quantidade aí de soldados, veículos mecanizados, antiaéreas, né? Enfim. A foto aqui não vai dar pra ver direito, mas ficou excelente, muito bem feito. Então, isso aqui já é um template pré-determinado, que tu não precisa ficar posicionando as antiaéreas, as tropas, ou ter que ficar sabendo como funciona na real. Tu já pega pronto, simplesmente coloca e pronto, né? Então, principalmente pra você que tem dificuldade em fazer as antiaéreas funcionarem, a criar uma situação mais real na missão, eu super recomendo que baixe esse template. Existem outros também. Então, a gente faz o download. É mais ou menos aí próximo do mod, tá? Tá aqui, beleza? É 5 MB só, pouquíssima coisa. Vou deixar em mods também, só pra... Beleza, tá baixado aqui então os templates, né? Eu coloquei naquela mesma pasta dos mods ali, pra facilitar a minha vida. Mesma coisa, vou extrair. Beleza. Temos aqui um arquivo Lua, temos um PDF e aqui dá pra ver um pouco mais, ó, do que que é o template, né? Os posicionamentos e etc. Eu uso nas minhas missões, eu super recomendo que utilizem também. Então, inclusive, material desse grupo aqui é sempre muito profissional. Super recomendo aí pesquisar mais a respeito, utilizar e infitar. Então, como funciona? Baixei, né? Baixei, né? Aqui o template. Ele vai estar naquela pasta lá. Que... No meu caso, que eu selecionei a pasta mods.dcs, né? Vou extrair ele aqui. Beleza? Peguei ele aqui na pastinha. Eu vou pegar aqui o template, eu vou colocar nessa pasta aqui, ó. Dcs Open Beta. Tá, mesma coisa. Sistema, usuário, usuário, jogos salvos, Dcs Open Beta. Na pasta Mission Editor. Tá vendo? Só mover ele pra lá, ó. Então, eu movi aqui o template.miss e esse template, tá? Isso aqui é uma missão que tem aí um exemplo de como ele tá, né? E aqui é o script mesmo, tá? Só lembra que esse script aqui do template, ele vai substituir os seus templates já salvos, tá? Então, faça um backup aqui, ó. Pode ver que eu tenho até um aqui, ó. Backup Template. Então, esse aqui era o meu template antigo que eu utilizava, tá? Então, sempre lembra aí de fazer um backup aí. Porque se você tiver criado algum template anteriormente, e colocar esse aqui por cima, pode acabar dando conflito ou perdendo aí as configurações anteriores. Então, é só pegar aqui, né? Pode colocar os dois aqui. Pode colocar esses dois. Copia aqui e cola pra essa pasta aqui, que o template já vai estar funcional, beleza? E aqui, pra gente finalizar, eu tô aqui na minha tela inicial do DCS, né? E o que que acontece? Esses mods, alguns deles, né? No caso, aquele template, não, tá? Eles aparecem aqui na tela inicial. Então, aqui a gente tem o Simple Raid, que é um aplicativo. Tem um vídeo aqui explicando como instalar e configurar. Aqui nós temos aquele Civil Aircraft Mod, né? Que eu instalei lá, mostrei, né? Eu não fiz a instalação, não movi pra pasta. Agora, mostrei ele lá na minha pasta. Aqui temos o A4, né? Que a gente simulou lá a instalação. Enfim, mais aqui pra frente, nós vamos ter mais. Aqui é o MB339, tá vendo? Dá até pra pôr o wallpaper dele aí, se quiserem. O Target Range. Então, enfim. Esses mods, pra confirmar se eles estão instalados da maneira correta, né? Eu vou deixar o caminho aqui embaixo. Pode ser confirmado aqui na tela inicial do DCS. Lembrem de uma coisa. Mod pode ter... Dependendo do mod, a qualidade pode estar muito boa. Que é o caso do A4, Civil Aircraft Mod. Esse Target Range, que é muito bom pra gente fazer Short Range, né? Que no grupo a gente utiliza. Principalmente lá perto de Aldafra, no Persia. A gente tem simulado lá uma zona lá de ataque ao solo pra gente treinar, né? Fraziologia, etc. Fazer tudo simuladinho. E agora, da mesma maneira, como tem esses mods muito bons, o MB, o Short Range, tem ali o A4, o Civil Aircraft Mod. Pode ter também alguns outros mods que eles não sejam tão bons, tá? Não tem uma qualidade muito boa. Lembrem também que eu já vi alguns mods darem conflitos com o outro. Por exemplo, teve um rapaz que instalou o mod da F22 e deu problema no MB. Ele não consegue mais pegar o MB. Aí teve que desinstalar. Então, enfim, pode acontecer de ter aí algum problema aí de compatibilidade entre um e outro, tá? Ou seja, quando tiver uma versão nova, né? Você vai precisar vir aqui, por exemplo, tem a versão nova do A4. Eu venho aqui, apago essa pasta do A4 e colo a nova pasta aqui no diretório, beleza? Então, toda atualização do mod, você vai precisar fazer isso, tá bom? Então, era isso. Espero que tenha ajudado. Qualquer dúvida aí, também, a gente tá à disposição pra tirar no Discord, nos nossos grupos aí da comunidade. E afins, tá bom? Um grande abraço pra todos e valeu!